Portanto, isto são os mapas de ruído que já não foram feitos agora, já vinham de trás. Eu apresento, há sempre dois mapas, um que tem a ver com o dia e outro com a noite. Eu apresento aqui um deles, eles são muito semelhantes. Temos depois, o que talvez seja mais interessante, os mapas sobre a exposição, que nestas cores em azul. Eu, se tiver uma população de um milhão de pessoas, e se tiver 10 mil sobre-expostas, se conseguir resolver a totalidade dessas pessoas que estão sobre-expostas, a percentagem do total é insignificante. O que interessa é olhar para as pessoas que estão sobre-expostas. Portanto, utilizamos este critério, que aparece com a sigla PPS, e que mostra a população em zonas potencialmente sobre-expostas. É tudo o que aparece aqui. Faço notar, e é importante aqui dar nota, de que a população sobre-exposta, que não está, ou cuja forma de intervenção não depende da atividade da Câmara Municipal, não está aqui. E vê-se bem que não está aqui a ver-se aí. Que é todo um corredão que contorna a cidade. E estes azuis mais escuros são as piores situações. Temos aqui também, portanto, arruamentos das infraestruturas de Portugal, que aparecem também aqui nesta zona, mas que não estão a ser, digamos assim, abordados, porque o município não tem competências para trabalhar a esse domínio. Portanto, isto aqui é que tem uma diferença muito grande. E aproveitou para se fazer, é outra das estratégias que vêm de acordo com as indicações europeias, mas que não é habitual fazer, sim, que aproveitou para se fazer, a identificação de zonas tranquilas, isto como padrão do que é uma cidade do futuro. Praticamente todas as medidas ou já estavam previstas por outros motivos ou é uma extensão das que já estavam previstas. Eu acho que aqui conseguimos ter algum êxito com o que estivemos a fazer. Fizemos também uma calendarização coordenando-nos com os serviços e aparecem aqui os anos em que as medidas devem ser executadas. E aqui estão a totalidade das medidas, o custo associado a cada uma das medidas, o valor em cada um dos próximos cinco anos e o valor global de 1 milhão e 700 mil euros que está associado a estas medidas. Eu faço notar que este valor não é exclusivamente por questões de ruído, vem muito de trás a um ou outro que acresce ou que aumenta, não é? Percebendo um bocadinho qual é a eficácia disto que se está a fazer, penso que é um aspecto importante. Estes quadros, eu tenho apenas um dos quadros, mas há sempre um para a situação da noite e outro para o dia, são muito parecidos, esta é a situação da noite. Cada duas colunas, isto era a população sobre-exposta a mais de 20 decibel, não havia ninguém. Isto era a população sobre-exposta a mais de 15 e 20 decibel, havia 197 pessoas. Atenção, da responsabilidade do município, 197 pessoas ficaram 3, entre 10 e 15 havia 875, ficaram 228, entre 5 e 10 havia 9 mil e não consigo ler o número, ficaram 9 mil e 300. E que reparem, nesta classe 05, e a classe 05 aumentou, porquê? Porque houve pessoas que estavam em alguma destas classes e não ficaram a zero, não é? Portanto, foram reduzidas na sobre-exposição, mas não foi eliminada a sobre-exposição. E tem que se perceber um bocadinho isto. Para terminar, temos aqui uma síntese de conclusões. E, portanto, em termos de área, há uma redução de 24 hectares de zonas sobre-expostas. O ruído produzido pelo trânsito é muito complexo. Diz-se com muita facilidade que vamos ter veículos eletros que não fazem barulho. Portanto, medições feitas aqui na cidade do Porto, a descer ruas em paralelo, um veículo elétrico faz mais barulho que um veículo a motor. E, portanto, já publicámos isto. Portanto, às vezes há uma ideia um bocadinho, o veículo elétrico faz, de facto, muito menos barulho, a velocidades baixas, não é? Quando arranca, muito menos barulho. Mas, a partir do momento em que o barulho dele tem a ver com os pneumáticos e com o barulho dos pneumáticos, sobre asfalto, sobre paralelo, faz mais barulho que um carro de igual potência, porque tem muito mais peso. Portanto, faz mais barulho um carro elétrico do que um carro sem ser elétrico. E a velocidade ideal, que minimiza, porque depois temos um defeito, quando a velocidade é muito lenta, há aqui um terceiro aspecto. É que, se não forem veículos elétricos, consome muito mais combustível. Eu não posso ter todos os veículos a andar a 20 km à hora e engrenar segunda e terceira, o aumento de consumo de combustível. A velocidade média que se entendeu adequada é entre 38 e 42 km por hora, não é? E, portanto, isto já, às vezes, é um bocadinho diferente daquela ideia que se tem que, quanto menos, melhor. Atenção que estes 38 e 42, faz parte de um estudo que está publicado, tenho gosto em enviar-lhe, e, portanto, tem a ver com a junção, do ponto de vista ambiental, das duas preocupações, da preocupação de ruído e também da preocupação de consumo de energia. Infelizmente, isto está tudo agarrado umas coisas às outras e não podemos ser ambientalistas no ruído e não ambientalistas na energia e, portanto, para sermos ambientalistas a 100%, temos que conseguir encaixar isto tudo. Não queria deixar de dar uma nota que o grande problema da cidade do Porto é a VCI e as vias adjacentes. Portanto, o grande problema de ruído que existe na cidade do Porto e para a qual contribui claramente para a sobreexposição é causado pelas infraestruturas, pela gestão das infraestruturas de Portugal, pela VCI. Que nós não temos qualquer condição de intervir, para a qual, nos últimos anos, temos insistentemente chamada a atenção para a situação deplorável que existe em relação à VCI e às medidas de mitigação de ruído, e para a qual convido os senhores vereadores a fazerem uma introspeção e lembrarem-se quando é que foi a última vez que as infraestruturas de Portugal interviram na VCI para colocar qualquer barreira de mitigação de ruído. Ao contrário de muitas outras cidades pela Europa, vão ver o que está a fazer Madrid e outros sítios em relação a infraestruturas semelhantes, que têm feito e têm tentado combater um problema que é um flagelo para quem vive ali e que está muito bem patente nas cores que ali o seu professor ainda agora mostrou. Portanto, há de facto um problema com a VCI, com a Via Norte, com as autostradas de acesso, que pode ser, tem problemas de poluição, há problemas de excesso de tráfego, todos nós temos o que falar, mas também há um problema grave de ruído para o qual não temos qualquer solução. E as normas europeias obrigam a quem é detentor dessas infraestruturas a apresentar isto mesmo que a Câmara Municipal está a fazer para algumas ruas que têm muito menos impacto. Portanto, há uma obrigatoriedade legal de implementar estas medidas nos próximos anos. Portanto... ... ... ...